Rapaziada, mais cedo eu postei um vídeo aí sobre a suposta Butterfly Emerald que havia dropado no Brasil, Top 1 Mundial 0.003 que na verdade nunca existiu, era só um plano pra tentar escamar eu, o Gauleys, enfim, alguém aí Porém, no Brasil tivemos sim, já, drops ou drop de Butterfly Emerald e eu digo drops ou drop porque um é certeza que é brasileiro, o outro eu não tenho certeza mas pelo nome e pela cara, mano, não tem como não ser Enfim, em 5 dias de operação, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo 13 Butterflies Emerald foram dropadas no mundo A quarta e a quinta de melhor float estão no Brasil Começar pela de número 5, que é uma 0.023 Tá no perfil aqui, ó, do Coringa, ele é de São Paulo Eu já estou em contato com ele, vocês podem ver Eu já tenho ele aqui adicionado na Steam, então irei iniciar negociações em breve Ele tem aqui a Butterfly Emerald, ó Bonita, cara, bonita, bonita, ó, float 0.023, tá safe Tem ali uma mancha escura perto da ponta, mas eu não sei se é uma mancha escura tão problemática assim De qualquer maneira, é uma Butterfly Emerald, tá ligado? É a prova que aqui no Brasil também tem gente cagada E a outra, eu não tenho certeza se realmente é de um brasileiro Mas aqui é o perfil dele, pelo nome, pela cara, é sim brasileiro, Marcos Filho E essa é a Butterfly dele Ela tem um float um pouco melhor, 0.021 Porém, ela tem umas manchas escuras ali que me incomodam Mas não deixa de ser uma skin que vale muita, muita grana Pelo menos aí uns 13 mil dólares Manchas escuras que eu digo são aquelas ali Quanto menos, melhor Enfim, guys Eu quero uma Butterfly Emerald Eu terei uma Butterfly Emerald Desloca no indício Muito provavelmente eu não serei o terceiro brasileiro a dropar uma Butterfly dessa Mas que eu terei Mano, eu terei Eu espero de verdade que ainda essa semana Uma dessa esteja no meu inventário É o que falta Eu só estou me movendo